Vivida a louca! A ilha é um palco de diversos fenômenos estranhos, nunca vimos nada desse tipo antes. A ilha é um palco de diversos fenômenos estranhos. Fortnite invasão. A ver, vou estar numa partida. Um inimigo que nós não conhecemos. Nossas chances são ínfimas. E há invasores entre nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.